Olá, muito boa tarde a você que acompanha o portal Amazonas 1, estamos aqui direto do Tribunal Regional Eleitoral para falar sobre essas eleições, já estão bem próximas, no próximo domingo, no dia 7, vamos escolher os nossos representantes a vários cargos, entre eles deputado estadual, deputado federal, senado, governo, presidência da república. E nós vamos acompanhar todo esse processo durante toda essa semana, aqui direto do Tribunal Regional Eleitoral. E hoje vamos falar sobre esse processo da ida das urnas eletrônicas até o interior, na cidade de Manaus também, como é que está todo esse processo. E para isso vamos conversar com o Hebert Ferreira, ele que é chefe da sessão de urna eletrônica, que está acompanhando esse processo. Como é que estamos, Hebert? Esse processo já está avançado, está adiantado? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos em reta final de preparação das urnas. Acreditamos que na quinta-feira dessa semana, pelo período da manhã, nós estaremos encerrando essa etapa do nosso trabalho para começarmos a distribuição, pelo menos aqui na capital, das urnas para as escolas já na sexta-feira. Quantas urnas estão sendo trabalhadas para serem entregas? Serem entregas no interior, algumas já foram entregas, várias na verdade. Como é que está esse processo em números? Então, para os nossos municípios do interior, as últimas urnas que já saíram prontas, saíram hoje, que foi para o município de Anori. Essas urnas, como eu disse, nós já estamos em fase final de trabalho, em torno de 8 mil urnas, que é o nosso potencial de atuação, vamos utilizá-las, não todas para cobrir sessões, mas também deixamos separado algumas para também efetuar contingência. Muitas pessoas estão envolvidas nesse trabalho no TRE e também no interior. Quantas pessoas estão trabalhando, estão agilizando o serviço para que todas as urnas estejam prontas no próximo dia 7? É um grande exército de operação nessas nossas atividades. Aqui em Manaus, nós contamos com o apoio dessa equipe terceirizada, que faz manutenção e ajuda a gente a preparar as urnas, em torno de 88 pessoas da empresa terceirizada. Tirando funcionários e a nossa ramificação no interior, nas zonas eleitorais, é muita gente trabalhando. Em termos de financeiro, a gente tem uma peculiaridade no estado do Amazonas, muitos acessos em alguns anteriores, nos polos, é feito por rios. Como é que está essa questão falando financeiramente? Quanto é que está se gastando para que essas urnas cheguem e também que as pessoas trabalhem durante o play? A nossa particularidade geográfica, ela não nos permite ser um estado barato. Dito isso, a gente pode calcular, informar para os nossos contribuintes, as pessoas que vão fazer uso da urna eletrônica, que além da demanda que a gente gasta com atividade pessoal, física, nosso emprego de recursos humanos, em torno de 30 a 35 milhões de reais, é investido na eleição. É o custo que se tem com transporte, com comunicação via satélite, com mão de obra que vai auxiliar na eleição e alimentação de mesários, inclusive. Agora é um processo assim, não é muito demorado, mas leva a demanda um pouquinho de tempo. Você tem que fazer a carga. Você pode explicar detalhadamente o que é que é feito, por exemplo, aqui nesse exato momento, com as urnas eletrônicas? Certo, nós já fizemos a cerimônia de geração de mídias, nesse momento está acontecendo a cerimônia de carga e lacre da urna eletrônica. O que é a carga? A carga é um termo que a gente utiliza para informar todas as funções, todos os dados de eleitores, candidatos, biometria e sistemas lacrados que vão ser utilizados, aqueles que estão homologados para serem usados no dia da eleição. Então, essas urnas estão recebendo essas informações, é realizado um autoteste na urna eletrônica, o último autoteste para verificação de componentes dela. Ela estando em perfeito estado, procede-se à lacração. E aí leva-se para a embalagem para, então, identificar a caixa de urna eletrônica e separá-la por zona eleitoral para que no dia da montagem da sessão a gente possa estar levando a urna certa, porque vai funcionar na sessão certa. Em relação a contingência, o senhor falou que tem algumas urnas que ficam aí disponíveis para caso dê algum problema numa urna. Mas caso aí não funcione nem a urna oficial, nem a de contingência, o que fazer no dia da eleição? As pessoas ficam prejudicadas? Tem um plano B, um plano C para que as pessoas não deixem de votar? Na verdade, não existe a pessoa deixar de votar. A gente vai fazer o possível para fazer a manutenção do voto eletrônico. Então, nós temos todos os procedimentos, digo que é regido por uma lei, é previsto na legislação. Então, nossos procedimentos de contingência são perfeitamente seguros, procedimentos perfeitamente seguros. Mas se na eventualidade da gente não conseguir substituir, fazer a manutenção do voto de forma eletrônica, a gente tem um bom e velho voto manual. Mas isso é o que a gente não espera que aconteça no estado do Amazonas. Já aconteceu alguma vez aqui no estado do Amazonas? Sim, eventualmente no passado nós tivemos um histórico de uma sessão no Amazonas todinho que aconteceu. Então, para a gente só acompanhar, são muitas pessoas trabalhando, é importante a gente falar para o povo, para o eleitor, que tanta gente trabalhando para que a pessoa possa votar. A gente teve um índice de abstenção muito grande na eleição passada, agora no ano passado, para governador, tampão. E é bom que as pessoas vejam todo esse trabalho e possam, no dia 7, exercer o seu papel de cidadão brasileiro e ir até a sua sessão eleitoral e votar, né? Com certeza. Lembrando também que aqueles que pensam em votar branco, pensam em votar nulo, é uma situação em que você praticamente entrega a sua vontade para que outra pessoa realize por você. Então, você se abstende de fazer a sua escolha, por mais que, hoje em dia se fala muito em voto útil, né? Mas eu acredito muito no voto consciente. Por mais que o seu candidato não seja o da preferência, mas vote nele. Por quê? Porque aí você vai ter a consciência limpa de que contribuiu para uma determinada ideologia, uma determinada ideia, e depois vai poder cobrar do candidato vencedor, com toda a consciência e cidadania que tem, que merece ter. O processo aqui das urnas encerra essa semana. Até que dia tem que estar tudo perfeito, tudo ok para o dia do peito? Bem, tudo perfeito, tudo ok, a gente considera quinta-feira pela manhã. É o último dia de preparação de tudo. Então, até lá, tudo perfeito, tudo ok, a gente tem um estado muito grande, tem um período de tempo suficiente para tentar consertar qualquer problema que, porventura, aconteça, por maior que seja a distância da nossa sede aqui. E as escolas, quando elas são preparadas, as zonas são colocadas nas salas, todinho? É no sábado, é na sexta? Bem, a montagem das sessões acontece no sábado, né? Na manhã, no dia de sábado, todinho. É, Bert, muito obrigado pelo esclarecimento e desejamos todo sucesso, toda sorte a todos que trabalham nesse pleito. Obrigado, boa eleição para você também. Conversamos com o Herbert Ferreira, ele que é chefe da sessão aqui. Eu vou pedir que o nosso cinegrafista possa filmar o pessoal trabalhando, toda essa equipe, todo esse batalhão aqui, que está trabalhando nas urnas eletrônicas, gerando, fazendo as cargas. E isso é importante de você ver, de você acompanhar, para você ter uma ideia de como é feito, como está sendo feito o trabalho para o dia do pleito, dia 7 de outubro, próximo domingo. Portanto, acontece as eleições e você, eleitor, não fique em casa, não deixe de votar, exerça o seu papel de cidadão, analise o seu voto, pesquise sobre os seus candidatos e faça o seu voto corretamente. Vemos aí todo o processo, muitas pessoas ainda trabalhando no dia de hoje e nós vamos continuar acompanhando todo esse processo ao longo desta semana aqui no Tribunal Regional Eleitoral, aqui no bairro do Aleixo. Com imagem de Jorge Abouqueque, reportagem de Tiago Ferreira para o portal Amazonas 1, informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto